Vocês sabem quais são os 5 elementos do Jiu Jitsu, na sequência aí eu vou te falar, então fica ligado, bora lá! Pessoal, o Jiu Jitsu é dividido em 5 elementos, certo? Então na sequência eu vou te falar quais são esses 5 e também um pouco sobre cada um deles, beleza? Vamos lá! Pessoal, o primeiro são os golpes traumáticos, pessoal, o Jiu Jitsu ele tem soco, chute, cotovelada, joelhada, só que o Jiu Jitsu competitivo não tem, é na parte da defesa pessoal que tem, o Jiu Jitsu vale joelhada, vale cotovelada, vale soco, vale tudo na parte da defesa pessoal, o competitivo como eu falei não pode, o competitivo é só projeção, torção, estrangulamento, pra quem pensa que o Jiu Jitsu não tinha golpes traumáticos, tem golpes traumáticos sim, na defesa pessoal, Então vamos pro próximo ponto, pessoal, o próximo são as técnicas de projeção, aí sim já abrange os dois, tanto a defesa pessoal como o competitivo, que são as técnicas de projeção, são as quedas, baiana, double leg, single leg, impulsionar guia, eu tô mostrando algumas quedas aí também, que eu faço aqui no canal, que eu postei pra vocês, vocês saberem realmente o que é, que é basicamente você fazer algum golpe de projeção, entra no quadril, ou então bota no pé, dando totó, batendo pelo aniversário, fazendo ele cair de muda no chão ou de costa, E lembrando, tem que ficar no certo tempo, a mais gente entra na parte de regra, que depois eu faço um vídeo à parte, se não tem, aí no canal procura, porque tem alguns vídeos que eu falo sobre as regras do Jiu Jitsu, quando você derruba, tem que estabilizar pra contar a queda, não é só jogar, bater, é só vantagem, tá bom? Então vamos pro próximo ponto, pessoal, posso também, um dos mais importantes que eu acho, que é a filosofia que o Jiu Jitsu traz, né, a sua história, Pô, se você é um cara que tá entrando no Jiu Jitsu agora, tenta conhecer um pouco sobre a história do Jiu Jitsu, possa saber quem são os criadores, a família Grace, os fadas, que desenvolveram o Jiu Jitsu no Brasil, E a filosofia que realmente é na parte de não usar o Jiu Jitsu na rua pra brigar, usar o Jiu Jitsu realmente pro bem, porque a arte marcial em si, ela não é feita pra você aprender e sair arrumando briga na rua, não, Então, por algum motivo você arrumou uma confusão, ou então alguém tenta ter uma confusão com você, melhor dizendo, você saber como se defender, então, essa é a filosofia do Jiu Jitsu, Esse é aquele cara disciplinado, certo, dentro da arte marcial, respeitoso, certo, nunca usar o Jiu Jitsu de uma forma errada, pra brigar, pra tentar ser melhor que os outros, não, A filosofia do Jiu Jitsu é pra formar um ser humano, confiante, pronto pra viver tudo, tanto dentro do ring, como fora do ring, tá bom, então a filosofia do Jiu Jitsu é basicamente isso, São seus princípios, tá bom, vamos pro próximo ponto, pessoal, a próxima são as técnicas de solo, que também é no competitivo e na hora da vida pessoal, As técnicas de solo são raspagem, passagem de guarda, estrangulamento, armlock, triângulo, ampla, tudo que é desenvolvido ali no chão, Então, é considerado como técnica de solo, logicamente, então, essa é a parte do Jiu Jitsu que é desenvolvido no chão, A parte de projeção que você derruba, aí ela se desenvolve no chão, tá bom, vamos pro próximo ponto, pronto pessoal, Essa também, eu já falei bem antes, mas é a questão da defesa pessoal, é um importante ponto do Jiu Jitsu, porque muitas pessoas só treinam o Jiu Jitsu competitivo, Não tá errada, mas pô, você ver o da defesa pessoal, também é vantajoso, porque, não que você, Deus me dêem você não precise, mas muitas vezes, vai que você tem uma situação de rua, que você precisa usar pra se defender, Mas nunca arrume briga, só porque você sabe, se alguém tentar te atentar com a tua vida, ou tá com um parente teu, Você conseguir se defender pela sua vida, não é errado lutar pela sua vida, Então, você tendo uma noção de defesa pessoal, que é mais voltada pra situações de rua, Se alguém tentar te estrangular, se alguém segurar na sua mão, se alguém te empurrar, Se alguém segurar, te abraçar por trás pelas duas mãos, assim, te travar, você saber como sair, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu trouxeria os 5 elementos do Jiu Jitsu, Os 5 elementos do Jiu Jitsu, é bastante importante, cada coisa é importante, né? Tipo, as 5 coisas se juntam com uma só, porque são as bases do Jiu Jitsu, Você sabendo o ponto de tudo, você já tem grandes chances de evoluir no Jiu Jitsu, Ou grandes não, muitas chances, melhor dizer, de evoluir no Jiu Jitsu, tá bom pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, para não perder vídeo como esse, certo? Se te convida a se inscrever no canal aí, ativa o sininho, pra você que recebeu um vídeo, Você já recebeu a notificação, esse é um dos primeiros a assistir aqui no vídeo no canal, tá bom? Deixa o like, não importa, pessoal, fortalece muito, Quando eu vejo o like de vocês aí, certo? Não motiva muito a fazer vídeo, aqui no Youtube, Também, ó, esse é o meu Instagram, tá desde o começo do vídeo aqui, Mas lá eu posto um pouco do meu dia a dia, certo? Lá eu posto meu dia a dia de treino, de preparação física, são meus patrocinadores, Tá certo pessoal? Então tamo junto, até o próximo vídeo. Oss! E aí E aí E aí E aí E aí E aí